Eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar O Gelson me ensinou bem certinho Seu assunto é de verbo, nerd, vem com a ele Então agora preste atenção que o Turron vai ensinar a sua próxima lição Tenha de verbo de tempo, modo e lugar, afirmação, negação Então comece a estudar, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar O Gelson me ensinou bem certinho Seu assunto é de verbo, nerd, vem colar em mim E aí, Biazinho, chegou sua vez Ensina pra molecada as conjunções também Tem conclusiva, explicativa e aditiva Adversativa também Subordinativas, integrantes, causal Comparativa, concessiva e condicional Cê acha que acabou? Tem muito mais conformativa e proporcional Eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar O Gelson me ensinou bem certinho Seu assunto é de verbo, nerd, vem colar em mim Antes de acabar, eu quero agradecer Muito obrigado, Gelson, a gente ama você Antes de acabar, eu quero agradecer Muito obrigado, Gelson, eu quero te comer